Música Aqui é o Paulo, seu boneca! Aqui é o Paulo, seu polícia! Vamos ver. Vamos trocar ideia aqui? Não tem ninguém? Pega a visão. Não, calma aí, só para eu entender. É uma situação séria. Pega a visão. Tirou a roupa, cara, e... Pega a visão. Não, caca, eu botei o sapato, porra. Caralho, fica na... Os caras estão dando beleza animação aqui, né? Pase, olha, só passando a visão para vocês aí que chegou na live agora. Aqui são vozes minhas cortadas Pega fora de contexto E ele coloca aqui Nossa, ninguém sabe, né ô bananão Eu não narrei essa coisa não É minha voz sim, mas ele pega Sei lá, eu tô botando o tênis Dentro do jogo Aí ele fala que eu tô botando a bermuda aqui Não fui eu que narrei, eu não compactuo Com isso aqui, ele pega corte Da minha voz dentro do jogo pra fazer isso aqui Cara, quando vocês descobrirem que esse cara Ele zoa, mas ele é bravo desse jeito na vida real Tá brigando, Paulo, tá brigando Pro Réveillon aí, ó Tomou uns murbo-oreia lá Tá, então eu como dono de morro não tem nada a ver Com isso aqui, mano, tá bom? Eu botei um sapato, pô Dono de morro Fica na moral, mano Tá besta, hein? Você quer um cara sério pra bater papo? Chama o advogado, rapaz Aqui é Paulo Brincalhão Ué, você é meio lacrador? Hoje você não me escapa É a sua vez, hein, Luca Ó, Paulo Ah, coé Ah, não, coé, isso aí não Isso aí aí Tô cheio de porra na galinha aqui, meu Ah, mano, isso aí, ó, ó Ó, 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 ó Isso aí é ridículo, mano Esse aí foi o pior que eu já vi, mano Eu vou dar dislike nesse vídeo aqui, velho Não gostei Tudo bem Pô, é, mano Não, esse aqui foi o pior, mano Ah Tropa do gago Ah, mano E não vou chamar médico Não, não Mano, esse aqui pega mauzão pra mim Juro mesmo, mano E falou meu nome ainda Lucas, olha lá, ó O lacrador? E hoje você não me escapa É a sua vez, hein, Lucas Esse aqui é ridículo, mano O cara enrolou ele porque a rola Ah, pô, é, mano Juro, não Tô cheio de porra na galinha aqui, velho Na moral, mané Logo comigo, cara Começar esse ano diferente, mano Tá, mano Diferente Cadê? Eu quero ver a animação Passe de falar, ó Mané Ah, coé Botou meu mulher pra sair de pé Ah, mano Na moral, pô, mano Ah Meu boneco Coé, mano Cê acha que não é? Amanhã a gente tira, tira, tira a roupa Tira a roupa Boa Hum Manhã nós acabamos Eu vou tentar botar também esse bagulho de voz Tira a roupa, cara É difícil, mano Tirei Aí fiz esse, falei isso aqui só pro De anime ter um áudio Tira a roupa, cara Você tirei Ah, coé, mano Vai estar, vai estar você tirando a roupa, cara O bagulho do Kid Bengala lá pegou mauzão, velho Eu acabei de ver, cara O Kid Bengala enrolou, seca a rola E ele pega os áudios tudo fora de contexto e monta, né, mano? Não, ele não monta não É o áudio mesmo daqui, velho Não, tá maluco Tu acha que eu ia mandar aquele áudio lá? Ele pega o bagulho fora de contexto Tipo agora Tira a roupa Tirei Aí ele vai montar um como se fosse realmente bagulho de verdade Já vamos rachar o louco aqui, né, cara? Não, aqui não, mano Vamos rachar no final das 90, pô Tu acha que eu vou te roubar? Tá, acho Manda pra mim Ele tá louco, mano? Rachar não Eu quero só uma porcentagem Eu vou te dar Não, o negócio é o seguinte Amanhã, cara Eu vou fazer por merecer Hoje eu não fico por merecer, não Vou ser sincero Hoje eu acho que você botasse o outro Ele fazia melhor Isso aqui foi engraçado Amanhã eu vou fazer por merecer Na minha negociação Porque comprar, todo mundo compra, cara As armas estão assim de escassez E tal, o pessoal compra Correto? Sim, mas aí, pô Pela maneira que tu trabalhou Tu tá falando que tu não merece o percentual dessa, né? Não, mereço Mereço um pouquinho Mas eu não vendi mais caro Do que como eu consigo vender, eu acho Eu acho que dá pra passar mais a mão ali Dar uma enrolada Você acha que convém passar mais a mão, cara? Eu acho que convém Porque acima de 18 mil Que nós vendemos Nós vendemos a 20 É mil pra cada, sabe? Então vamos fazer mais grana Você quer passar a mão em algo grande Claro Ah, mano, qual é, mano? Tá pegando as linhas